Para dar início à sequência de entrevistados, estamos recebendo o candidato à Prefeitura de Teresina, Fábio Novo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, candidato. Bem-vindo à nossa bancada. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Fábio, candidato, não tem como a gente começar essa nossa entrevista falando sobre a convenção realizada pelo seu partido, pelo seu grupo político. São quantos partidos juntos mesmo? Treze. Treze, né? Então, temos treze partidos. Daí, era de se esperar também uma convenção grandiosa, mais de 40 mil pessoas, a maior da história, é isso? Para uma convenção municipal. É, os registros que apontam vão nesse sentido. Na verdade, o que ficou calculado lá foram aproximadamente 41.700 pessoas que estiveram conosco no último sábado na Arena do Teresina Shopping. Essa voz rouca ainda tem a ver com a convenção? Não só com a convenção, tem a ver com uma rotina de trabalho muito intensa. Só para você ter uma ideia, de 15 de maio a 15 de julho, eu fiz 198 reuniões de lançamento de pré-candidatos a vereadores, porque o nosso time, ele é um time grande e nós temos hoje aproximadamente 300 nomes, né? Ainda não consegui fazer uma reunião com cada um dos 300 nomes, mas nós estamos perseguindo esse objetivo de fazer as reuniões com todos. Em dois meses, 198 reuniões? Em dois meses, 198 reuniões. A pergunta que eu faço é a seguinte, os seus críticos em relação a essa sua convenção, realmente foi enorme, uma coisa que eu, particularmente, acompanho há muito tempo, não tinha visto aquele tamanho. Mas os seus críticos dizem que aquilo ali teve um peso negativo porque veio gente interior, porque ali veio... Enfim, tento diminuir realmente essa convenção. Como é que o senhor responde isso para o eleitorado que está acompanhando essa briga que acontece, principalmente em redes sociais? Bom, você está vendo a minha voz? Sim. Eu acabei de lhe dizer que em dois meses eu fiz 198 reuniões. E eu digo para você também, com muita humildade, mas também com muito orgulho, que sou o único candidato que andou nos 133 bairros de Teresina, três vezes, nas comunidades rurais. Eu fui de encontro aos líderes comunitários, aos líderes políticos. Eu quis ver a cidade como um todo. Quem quer ser prefeito da cidade precisa conhecer todos os cantos. Então, para mim, não foi surpresa a convenção no sábado. Ela, na verdade, é o coroamento de um trabalho muito intenso que nós temos feito por toda a cidade. Então, nenhum outro candidato abriu um site para receber contribuições e eu recebi 10 mil contribuições. Nenhum outro candidato fez plenárias zonais. Nenhum outro candidato andou nos 133 bairros. Então, é normal que você plante uma semente, você regue ela e depois colha frutos. Agora, quem ficou em casa e não caminhou, quem não quis ir ao encontro do povo, não pode esperar que o povo vá ao seu encontro. Eu sou muito feliz e sou muito grato. Deus me deu o maior presente. Teresina me deu o maior presente. Eu sou muito grato. Era meu aniversário num sábado e depois de tanto caminhar pela cidade, nós fomos primeiro encontrar com o povo. Nós fomos nos encontrar com o povo e o povo veio nos encontrar conosco nesse sábado do dia 20. Foi o que aconteceu. Então, foi uma comunhão. É uma comunhão que aconteceu. Então, quem quiser fazer comunhão, precisa plantar. E eu plantei. Então, por isso que nós escolhemos. De forma muito humilde, eu quero lhe dizer que eu saí dali aumentando a minha responsabilidade com Teresina. Porque eu vi e eu senti a energia do povo, do que eles querem para a nossa cidade. Então, ali todos nós saímos renovados de que nós estamos no caminho certo. E agora vamos andar ainda mais pela cidade, levando a nossa mensagem. E qual é a nossa mensagem? O nosso time acredita que a gente pode pegar na mão de Teresina, tirar a Teresina do buraco e levar para um caminho seguro. Por quê? Porque somos um time também que reúne as condições políticas. Nós somos um time que tem vereadores, que tem o governador Rafael Fonteles, que é um grande governador, hoje com 90% de aprovação em Teresina, que reúne o presidente Lula, que reúne o ministro Wellington Dias, que reúne a maioria da bancada federal, da bancada estadual. Juntos, nós podemos fazer mais por Teresina. Bom, eu vou continuar falando ainda dessa convenção e do que o senhor disse agora há pouco. São 13 partidos em torno da sua candidatura. E ontem eu afirmei aqui que o senhor vai ter mais um partido, que é o Democracia Cristã, que amanhã já deve ter a sua presença lá. Está confirmado? Está confirmado, já marcou a convenção. E aí, me permita, Salles, fazendo aqui uma conta base. Pois não. Nós temos 300 candidatos a vereadores e a vereadoras. Cada vereador, num momento como esse, quer mostrar a sua força. O que ele faz? Como é que você mostra a força? Levando os seus amigos. É ou não é? Então, se você fizer uma conta por baixo, se cada vereador levar 100 pessoas, nós teremos 30 mil pessoas. Agora, tem vereador que leva mais. Você sabe disso. Então, o que aconteceu foi isso. A união de esforços aqui. E nós tivemos a capacidade o quê? De dialogar. De dialogar com os partidos, de dialogar com os líderes comunitários, dialogar com a cidade. A resposta veio, que foi no sábado, dia 20. Fábio, também em relação à incorporação dessas siglas, a sua caminhada, existem algumas críticas de algumas pessoas que falam que grupos políticos de ideologias contrárias, em período recente, estariam se incorporando ao seu grupo. Como o senhor responde a essas críticas? Política é a arte de ouvir. Política é a arte de construir. A minha vida inteira foi construindo. A minha vida inteira, todinha, foi escutando muito e encaminhando o que precisa ser encaminhado. Ninguém faz política separando. Pedaços. Partidos são pedaços da sociedade. E quando você quer governar a sociedade, o que você tem que fazer? Você tem que juntar todos esses pedaços para ter um todo. Quem vai governar a Teresina e quem quer governar a Teresina, precisa compreender o quê? É uma cidade diversa. Não só tem partido de esquerda. Tem partido de esquerda, tem partido de direita, tem gente que nem gosta de partido. Então, quem pretende governar a cidade precisa ter capacidade de dialogar, inclusive, com quem não gosta de partido. Então, eu dialoguei com todo mundo. Com quem pensa igual o Fábio e com pessoas que não pensam igual o Fábio. Então, temos que ter essa capacidade. Se não tivermos essa capacidade, o que vai acontecer? O que está acontecendo com Teresina. Você tem hoje um prefeito que não dialoga com o governador. Você tem um prefeito que não dialoga com o presidente. Você tem um presidente que quer mandar mais médicos para Teresina. E você tem um prefeito que não aceita. Quem perde com isso? A população lá na base. Você tem um governador que quer te dar saúde digital para Teresina. Você tem um prefeito que não quer porque não gosta da tecnologia. Porque acha que isso é moderno demais para Teresina. Quando essa é uma ferramenta hoje indispensável para que uma gestão seja rápida e eficiente. E o que é que eu quero fazer? Eu quero tirar todos esses muros. Eu quero ser ponte. Para que a gente possa construir essas pontes. Para que a saúde digital chegue em quem precise. Para que o Mais Médicos chegue em quem precise. Para que o transporte chegue também em quem precise. Para ter transporte em Teresina. Recuperar todo o sistema que foi perdido. Nós vamos ter que gastar mais de 300 milhões de reais. Onde é que você consegue esse dinheiro? Se você não tiver boas relações políticas. Se você não conversar com o presidente da república. Com o governador. Com os deputados federais. Como é que você vai conseguir esse dinheiro? Para voltar a ter no mínimo 450 ônibus rodando em Teresina. Então é isso que eu tenho feito. Dialogado. Construído pontes para a gente se tornar mais forte. E fazer mais por Teresina. Mas existem críticas de grupos que dizem que o PT iria concentrar muito poder. Caso o senhor seja eleito agora em outubro. Seria a prefeitura. O único partido na prefeitura de uma capital. No governo do estado. E até em nível federal. E há essas críticas. Como o senhor responde? É o contrário. Não é concentrar poder. É poder fazer mais pela cidade. Veja só. Hoje não tem o PT governando a cidade de Teresina. Nunca teve. Se tivesse, já teríamos feito mais. Pela cidade. Bom, eu vou te dar aqui exemplos concretos. O PT hoje não governa Teresina. E por que não deixam botar mais médicos em Teresina? Quem que está perdendo com isso? Se fosse o PT governando Teresina, tinha 100 médicos a mais em Teresina. Se fosse o PT governando Teresina, tinha a saúde digital funcionando. E a fila de exame e consulta, a gente já tinha zerado. Como bem aqui em Piripiri, o que foi que aconteceu? A união do governo federal, que é do PT, com o do estado e do município, zerou a fila de consulta. Na cidade de Piripiri. Eu vejo o contrário. Nós estamos aqui, não é querendo concentrar poder. Nós estamos querendo aproveitar uma oportunidade para fazer mais por Teresina. Nós queremos fazer mais por Teresina. E veja só, eu vou lhe dar aqui um outro exemplo. O PT não governava o governo federal, há pouco tempo atrás. Era um outro presidente. E o outro presidente, que tem como seu principal aliado político aqui na capital, meu principal concorrente, teve a oportunidade de fazer por Teresina. Por que não terminaram a nova maternidade? Não é concentração de poder. Por que não terminaram o viaduto do mercado do peixe? Por que não terminaram a nossa estrada de Teresina, a Demerval Lobão? Aí o Lula veio e teve a oportunidade de fazer. E o Lula não precisou de quatro anos para terminar a nova maternidade, para concluir a estrada de Teresina para Demerval Lobão, e nem o viaduto do mercado do peixe. Juntos, Lula, Rafael, Wellington Dias, o nosso time, nós entregamos essas obras, que eram importantes para Teresina, em um ano e meio. Então, quem critica isso, é porque já teve a oportunidade de fazer por Teresina. Já tiveram até o ministro da Saúde, já tiveram até o presidente da República, que eram do mesmo partido. Por que não terminaram o HUT? Por que não terminaram o HU? Porque aí, quando entra o Lula, que era do PT e o prefeito era de outro, e aí eu lhe provo a tese que não há concentração de poder, quem terminou o HU foi Lula, que era do PT e o prefeito era de outro partido. Quem terminou o HUT era Lula, que era do PT e o prefeito era de outro partido. Veja, é essa diferença política, é o que eu estou dizendo todo dia. Nós não podemos mais nos dar o luxo de ter diferença política, enquanto uma cidade, nesse momento, está gritando para dar ao seu povo o direito de ter um remédio de pressão, um remédio de diabetes, uma consulta médica, um exame que não tem mais no posto de saúde. Sobre essa questão da saúde, quando o senhor fala sobre os mais médicos não terem vindo para a capital Terezina, doutor Pessoa que estaria impedindo essa vinda? Sim, quem faz a adesão, nós somos a única capital do país que não tem o mais médicos, que o governo federal paga 100 médicos. A gestão daqui, municipal, tomou a decisão, disse, nós não queremos o mais médicos. Como Terezina também não aderiu à telesaúde implantada pelo governador Rafael Fonteles. Eu vou aderir. Deputado, o senhor, continuando o gancho da saúde, eu lembro que o senhor, no seu discurso, chegou a falar que pesaria de um bilhão de reais para recuperar a saúde de Terezina. O senhor, a terça esse cálculo na mão, o que seria realmente preciso fazer? Bom, você tocou um dos principais problemas da cidade. Nós temos 93 unidades básicas de saúde, 10 hospitais da rede municipal, 3 UPAs. Todas essas estruturas físicas, elas precisam de reformas. Estão deterioradas. Não foram mantidas. Você viu que no último inverno, aqui mesmo vocês noticiaram várias vezes, ala do HUT que alagou, UPA do satélite, que o centro cirúrgico teve que ser interditado porque chovia mais dentro do que fora. Nós vamos precisar fazer reformas físicas, nós vamos precisar colocar novos equipamentos, muitos estão obsoletos. Essa conta está sendo feita. Ela custa mais ou menos um bilhão de reais. Como custa também, no transporte, mais de 300 milhões. Então, só dois problemas de Terezina, porque o que aconteceu? Não houve manutenção. Os serviços de saúde declinaram. A qualidade do atendimento caiu bastante. Então, você vai ter que fazer um esforço muito grande para recuperar o que já tinha. E para recuperar o que já tinha, só recupera se tiver um time que tenha condições de trazer recursos para a nossa cidade. Só os recursos que a Prefeitura arrecada dão conta, não dão. Então, você vai precisar de quê? Você vai precisar ter um prefeito que tenha boas relações políticas com os deputados federais. Por que os deputados federais? Porque eles têm emenda. Muitos deputados federais hoje não colocam recursos para a Terezina. Por quê? Porque não tem uma equipe técnica que consiga executar os projetos. E aí, a cidade perde dinheiro e perde recursos. Então, nós vamos precisar, repito, de um time que tenha condição de trazer os recursos. Não só trazer os recursos, mas que tenha também uma equipe técnica que tenha condição de executar esses recursos. O senhor falou agora há pouco exatamente sobre isso, sabe? Porque os deputados vão procurar para outra emenda. E uma das críticas que fazem também ao senhor é que o senhor, como deputado estadual, pouco teria destinado emendas para a Terezina. Isso procede ou não? Veja só, eu sou um deputado estadual. Quanto é que um deputado estadual tem de emenda para a Terezina? Para o Piauí como um todo. A emenda de um deputado estadual é 4 milhões. Ele tem que atender o Estado todo. Mas eu quero lhe dizer que o meu papel não é fazer, executar. É receber a demanda. O meu papel é receber a demanda. Mas vamos lá, eu lhe falo das minhas obras em Terezina. Não são poucas, não. Quando eu fui secretário de Cultura do Estado, o que eu fiz em Terezina? Recuperei todo o patrimônio cultural de Terezina. Recuperei a Igreja de São Benedito, recuperei o Teatro 4 de Setembro, o Clube dos Diários, reabri a biblioteca Cloruel de Carvalho na Praça do Fripisa que estava fechada, revitalizei o Museu do Piauí, revitalizamos e fizemos a reforma do Palácio da Cultura, o Memorial Esperança Garcia, revitalizamos o CSU do Parque Piauí, construímos o Teatro do Jacinto Andrade, acabei como deputado estadual de entregar a revitalização do Polo Cerâmico do Puti, é uma emenda do deputado estadual Fábio Novo, articulei com Brasília a maior reforma de prédio histórico da história de Terezina, que é toda a revitalização da nossa estação ferroviária, um investimento de mais de 12 milhões de reais. Eu fiz o que pude para um deputado estadual que tem apenas 4 milhões por ano de emendas parlamentares. Então, considero que a minha parte eu faço dentro das minhas limitações e luto para que Terezina tenha todo dia. Agora, quem tem que prestar conta é quem foi executivo. Eu nunca fui prefeito de Terezina. Então, se um dia o povo de Terezina e Deus me abençoar que eu seja, eu vou me dedicar como me dediquei. Eu encontrei em Terezina a oportunidade de ser secretário de Cultura do Estado e todos os equipamentos de cultura do Estado do Piauí que estão em Terezina sob o poder da Secretaria Estadual de Cultura, a oportunidade que eu tive eu aproveitei, reformei e entreguei todos funcionando. Então, só para que fique bem claro, significa dizer que o município de Terezina, a Prefeitura de Terezina nunca procurou o senhor enquanto deputado para colocar emenda para qualquer obra? Não, veja só. Não é isso. Vamos aqui esclarecer as coisas. A Prefeitura de Terezina a mim nunca me procurou nessa atual gestão. Eu me coloquei à disposição inclusive para colocar recursos para o HUT quando tivemos aquela crise da minha emenda como deputado estadual e fiz inclusive os encaminhamentos que fossem necessários. Mas, morando em Terezina como estou desde os 14 anos de idade nos meus mandatos de deputado sempre que pude fazer alguma coisa dentro das minhas limitações eu fiz. Deputado, candidato vamos aqui abrir para perguntas o nosso tempo já está chegando ao final vamos lá então, respostas diretas e é para um assunto complexo da pergunta do Castro Alves da Zona Norte do bairro Água Mineral Obrigada pela participação ele falou o seguinte o senhor afirma que sendo eleito prefeito a população de Terezina terá transporte coletivo gratuito explica como seria e quando linhas gerais, por favor. No primeiro ano nós vamos botar para funcionar 450 ônibus só temos 200 rodando a Prefeitura gasta por ano 30 milhões com transporte no primeiro ano nós vamos gastar 70 para voltar a ter 450 ônibus rodando no primeiro ano além de 450 ônibus rodando o estudante da rede estadual e municipal não vai mais pagar a meia passagem no segundo ano com a ajuda do presidente Lula que já colocou 100 milhões no PAC nós vamos botar 100 ônibus elétricos e aí eu posso reduzir a tarifa de 4 para 3 no terceiro ano mais 100 ônibus elétricos e aí a gente reduz de 3 para 2 no último ano mais 100 ônibus elétricos e aí nós teremos tarifa zero tarifa zero é uma realidade já existem nove capitais do país bem aqui do lado em Fortaleza já tem São Luís também já tem Palmas já tem São Paulo já tem e 120 cidades do Brasil já tem aonde botou tarifa zero nenhuma cidade quebrou pelo contrário fez foi aumentar a arrecadação porque quanto mais pessoas tem circulando as pessoas saem de casa com o direito de vir elas vão trabalhar trabalhando elas produzem mais e produzindo mais não precisa nem aumentar imposto a prefeitura arrecada mais vai ser assim mas nesse caso seria municipalizado o trânsito ou o setor continuaria nesse meio de campo aí aí nós vamos fazer a criação de uma companhia que é o que está no nosso plano assim como fez São Paulo assim como fez Curitiba para cuidar de todo esse sistema candidato também gostaria de saber sobre se há a previsão de uma maior participação do presidente Lula na sua campanha na campanha dos demais candidatos a prefeitura de capitais ele veio aqui recentemente mas a gente não viu nenhum gesto direcionado a sua pré-candidatura a época veja só o Lula veio aqui como presidente da república veio no agenda administrativa mas em uma entrevista que ele deu para uma emissora ele disse claramente que em Terezinha ele tem um nome que o nome dele é o meu nome portanto do Fábio Novo e que ele vai ficar muito feliz se for o Fábio Novo o prefeito de Terezinha porque ele estará à vontade para ajudar ainda mais Terezinha o presidente Lula é um querido sempre fez muito por Terezinha todas as vezes que foi presidente ajudou Terezinha lá nos seus primeiros mandatos eu recordo aqui ajudou a fazer o DIC do Poti ajudou a concluir o HUT ajudou a fazer a Ponte Estaiada sem Lula não teríamos Ponte Estaiada porque ele botou mais de 40 milhões de reais do orçamento da União na Ponte Estaiada ajudou agora neste mandato concluir duplicação de Terezinha a Demerval Lobão viaduto do mercado do peixe a nova maternidade rebaixamento da ladeira aqui na altura da João XXIII a ladeira do Uruguai e já nos deu inclusive também os recursos necessários para que a gente possa começar outra obra importantíssima de mobilidade urbana da nossa saída de Terezinha para Autos então ele é um grande presidente e agora acabou de nos dar também os recursos para que nós possamos retomar em Terezinha o programa Minha Casa Minha Vida porque diga-se tudo que tem de construção do Minha Casa Minha Vida foram nos governos Lula e Dilma falando sobre a área de esporte esporte amador de certa forma em Terezinha ainda cresce muito apoio do poder público o que o senhor tem no plano de governo para esse setor bom eu acredito muito que esporte cultura e educação esse tripé é a melhor vacina que a gente tem contra a violência e o mundo das drogas fui secretário de cultura tive o prazer como deputado de ser autor da nossa lei estadual de incentivo à cultura que agora completa uma década e observa a revolução cultural que não aconteceu nesse estado tive o prazer como líder do governador Rafael Fonteles de ajudar a encaminhar uma lei que o governador aprovou que é a nossa lei estadual de incentivo ao esporte que a partir desse ano começa a funcionar e já começa funcionando com 8 milhões de reais e que isso vai aquecer o setor e vai ajudar o setor mas no campo municipal é preciso fortalecer a nossa secretaria que está muito sem fortalecimento sem orçamento e aí eu acredito muito em todos os lugares do mundo que se quis combater violência Medellín fez isso também teve participação muito efetiva os equipamentos sociais os centros sociais os centros de esporte então pra mim escolinha de futebol quem pratica esporte um campo de futebol uma quadra bem cuidado com um professor de educação física escola aberta no final de semana para que a gente tenha cursos para os pais pátios sendo utilizados para atividades culturais e quadras sendo utilizadas para o esporte é a melhor vacina contra a violência e o mundo das drogas candidato nosso tempo está no final mesmo mas ainda tem alguns minutos para o senhor deixar a sua mensagem final eu só queria agradecer por esse momento de estar aqui vamos agora iniciar em breves dias uma campanha onde nós vamos apresentar as nossas propostas para Teresina estou muito maduro estou muito sereno andei a cidade inteira mais de 130 bairros por três vezes então eu vi e o que os olhos não veem o coração não sente portanto eu vi o meu coração sente as dores da cidade de Teresina então eu sei que hoje o nosso povo está sofrido está precisando de uma consulta de um exame de um remédio de um transporte está precisando que nas escolas a gente possa acolher a nova geração de filhos autistas que está à margem do sistema de saúde e também educacional da cidade eu vi todas as dores de Teresina e eu estou vindo aqui convidar o povo de Teresina pegue na minha mão vamos juntos caminhar por essa cidade que com certeza juntos aproveitando que a gente tem um time com condições de trazer mais recursos para Teresina eu acredito que mais rapidamente nós conseguiremos tirar Teresina do buraco e levar Teresina para um lugar seguro é o que eu quero obrigada candidato até a próxima até a próxima em breve que a gente vai estar sempre abrindo esse espaço para que os candidatos possam falar com os eleitores eu que agradeço uma boa tarde a todos agora já são duas e não sei o que eu quero porque a gente vai ter e não sei o que eu quero porque a gente vai ter